Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e vou te fazer uma pergunta. Você conhece Dan Bilzerian, um empresário e playboy com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e que adora postar fotos esbanjando dinheiro? Hum, sim, não? Bom, ele enfrentou críticas por sexualizar as mulheres na rede social e teve uma informação um tanto inusitada que chamou a atenção. Então, Dan perdeu 50 milhões de dólares em um único ano. Olha só que coisa! Para entender isso, primeiro você precisa saber de onde vem toda a grana do cara. Ao que parece, grande parte dela tem origem nas jogatinas de pôquer. Ele teria começado por baixo, mas logo tomou jeito pelo jogo e começou a faturar milhões nas partidas. Só que essa é apenas a ponta do iceberg. Antes disso, Dan tem um passado de muitos privilégios. O pai dele, Paul Bilzerian, um expert em aquisições corporativas, teria organizado para Dan e o irmão alguns fundos fiduciários, que são acordos com o objetivo de gerenciar bens e imóveis de uma pessoa, empresa ou grupos. E depois de ser preso por violações de lei de valores imobiliários e condenado a devolver seus lucros, Paul acabou pedindo falência, mas deixou os fundos para os filhos. E o próprio Dan já disse que se beneficiou disso a partir de 2010, quando eles se tornaram acessíveis. Dito isso, podemos pular para a parte em que Dan Bilzerian criou o Ignite International Brands, que é uma empresa que comercializa roupas, água e produtos com álcool, nicotina e cannabis. Com operações no México, Irlanda, Reino Unido, Canadá e nos Estados Unidos. A Ignite faz tudo de maneira legal. Só que digamos que quando a empresa não tem uma boa gerência, a situação pode sair dos trilhos. E foi bem isso que aconteceu. No início de tudo, os investidores estavam empolgados com a ideia de financiar um negócio que tinha como CEO uma pessoa com um engajamento tão bom nas redes sociais. Parecia impossível dar errado. Só que quando a Ignite publicou seu relatório anual na Bolsa de Valores do Canadá, a surpresa veio. Perdas estimadas em 67 milhões de dólares canadenses em 2019. O equivalente a cerca de 50 milhões de dólares americanos na época. Imagine a surpresa dos investidores. No mesmo ano, a Ignite arrecadou 25 milhões em receitas de emissão de ações, 19,9 milhões em dívida conversível e 23,7 milhões através de uma nota promissória de curto prazo. O que eu quero dizer com tudo isso é que a empresa não só tinha muita grana, como muitas pessoas envolvidas com o dinheiro. E foi aí que toda a verba começou a ser gasta descontroladamente. Sem a preocupação se o preço das ações estavam despencando e a reserva acabando. Para você ter uma ideia, a Ignite perdeu cerca de 43 milhões somente com os custos operacionais da empresa. E os maiores gastos nesse conjunto foram os de marketing, aluguel de escritórios e o pagamento dos funcionários. Desse número, 22 milhões foram gastos com o marketing, o que é mais do que o dobro da receita anual de vendas. E aí você me diz, poxa, mas gastar com o marketing até que faz sentido para a empresa atrair mais pessoas. É verdade, é verdade. A questão é que parte dessa grana do marketing foi torrada em festas luxuosas com os produtos da marca, bebidas caras e, claro, as modelos que fizeram companhia para Dan Bilzerian. O que os especialistas dizem é que essa grana parece ter bancado o estilo de vida playboy do empresário, como é possível ver nas fotos do Instagram. O perfil dele está repleto de imagens em jatos particulares, iates, montes de dinheiro, lugares paradisíacos, carros caros e modelos. Ou seja, o marketing seria uma cortina de fumaça para financiar a rotina para lá de cara de Dan. Só que a lista de despesas não para por aí, não. Entre os gastos estavam ainda armas no valor de dezenas de milhares de dólares, o aluguel de uma mansão para lá de luxuosa com 12 quartos de 200 mil por mês, uma reforma na piscina de 30 mil dólares, um cofre de 88 mil, uma mesa de ping-pong de 15 mil e 793 mil dólares no aluguel de um iate. Você quer saber mais? Então lá vai. Dan Bilzerian ainda gastou 130 mil em uma sessão de fotos em Bahamas e 128 mil em uma estadia de duas noites em Londres. Se essas questões financeiras não fossem o suficiente para deixar o Playboy em maus lençóis, ele ainda acabou sendo processado por demissão sem justa causa, pelo ex-presidente da empresa, Curtis Heffernan, dizendo o cara que ele foi demitido por ter criticado os atos de Dan de apropriação indevida dos fundos da Ignite para bancar o estilo de vida. O Playboy negou as acusações, só que ex-funcionários da empresa declararam anonimamente que a Ignite pagava por tudo. Bastava a Dan colocar a logo da marca nas coisas. O que acontecerá a partir de agora, só o futuro vai mostrar. Enquanto isso, que tal a gente dar uma olhada no passado dele, hein? Como eu disse anteriormente, toda a fortuna inicial do empresário veio tanto do pôquer quanto do fundo fiduciário do pai. Ele começou essa caminhada pelo universo de jogos no ano de 2007. E o que se sabe é que ele chegou com uma mala recheada de dinheiro em um cassino de Lake Tahoe para dar início à jogatina. À medida que ele frequentava esses lugares, Dan começou a ser chamado de o cara da mala. Não demorou muito para que ele subisse na classificação e começasse a jogar nas apostas mais altas. Com ou sem a habilidade necessária para ganhar os jogos, podemos dizer que ele tinha o apoio financeiro suficiente para aguentar os baques. E se o que ele disse for verdade, as coisas terminaram muito bem, já que a declaração mais surpreendente dele é de que conseguiu faturar 50 milhões de dólares apenas com o pôquer. No ano de 2009, Dan acabou na posição 180 durante o principal evento da série mundial de pôquer, em que ele faturou 36 mil dólares. Foi somente em 2014 que veio a notícia dos 50 milhões faturados. E segundo ele, a perda seria de apenas 3,6 milhões de dólares. Pouca coisa, não é? Bom, Dan diz que o melhor lucro que ele ganhou em uma sessão privada de pôquer foi de 12 milhões. E na ocasião, as apostas seriam entre 10 e 25 mil dólares. Será que essas histórias são verdadeiras? Que loucura! O que eu posso te dizer é que o estilo de vida dele não é tão saudável quanto parece. Quando Dan tinha 25 anos, ele sofreu dois ataques cardíacos durante uma festa, que durou cerca de uma semana, com direito a drogas, álcool, sexo e provavelmente umas coisas que nós sabemos. Além das jogatinas, o empresário também já se aventurou pelo cinema, tendo participado de sete filmes, de 2013 a 2016. E entre as vitórias e as derrotas, ele deu início à rotina de publicar seus momentos extravagantes nas redes sociais, principalmente no Instagram. Na metade de 2020, as críticas sobre as fotos com várias mulheres nuas ou de lingerie explodiram na internet. E muitos acreditam que tenha sido por isso que ele deu uma pausa nas publicações na rede social. Até a conclusão do roteiro deste vídeo, a última foto dele datava de 25 de dezembro de 2020. E por mais que Dan pareça um tanto quanto inconsequente com tudo na vida, ele tem um lado um pouco surpreendente. Acontece que o empresário é um amante dos animais e respeita bastante as pessoas veganas. Ele até tem uma dieta bastante rígida para se manter em forma para sua publicidade e esportes. E para isso, ele conta com três chefes de cozinha que seguem um plano alimentar exageradamente balanceado, com baixo teor de gordura e alto teor de proteínas. Além disso, os carboidratos que ele ingere não só têm baixo índice glicêmico, como ele também faz questão de comer vegetais três vezes durante o dia. E ao que parece, nada de suplementos para Dan. Ele gosta que todas as vitaminas e minerais venham dos alimentos. E esse, meus amigos, é Dan Biserian. Sabe de mais alguma coisa que eu não disse aqui sobre ele? Então me conte nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.